Então, o reggae. Tô tocando no tempo ou no contratempo? Sabe aquele vídeo? Eu fiz um vídeo daquela música Te Ver. Aí eu falei sobre isso. Tô falando de novo. Olha só. Tô falando de novo. Tô falando de novo. Tô falando de novo. Gente, cuidado pra não sair correndo no tempo, tá? Tocando no contratempo, ele te leva mais e você vai, sem perceber, você começa a correr e aí sai tudo do controle. Tem que ser concentrado. Quando você tá estudando, né? Depois, quando você já pega o jeitão, é legal. Eu não peguei o jeitão, então tô aqui meio... Mas é assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um... Nada demais, nada talvez, uma leve meia com uma... Uma vasinha incendia com... Você, 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 você... Deixa o sal no mar, deixa eu cantar aquela canção. Uma vez mais 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 Uma vez mais